E além de melhorar a cadeia logística da produção agrícola em todo o país, as medidas de incentivo à armazenagem vão dar suporte à agricultura do Nordeste, como forma de enfrentar a seca na região. A capacidade atual de armazenagem do Brasil é de quase 145 milhões de toneladas e mais de 90% desse total se destinam ao estoque de grãos. São mais de 17 mil armazéns cadastrados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que também tem depósitos próprios. Este aqui, em Brasília, pode estocar 25 mil toneladas de grãos e, atualmente, armazena trigo e milho. Depois que os caminhões chegam aqui, a Conab, os grãos são liberados em uma espécie de funil, que fica no subsolo. Em seguida, são transportados por meio de elevadores até a parte superior do depósito. É lá que são armazenados. Mas antes da estocagem, a produção passa por uma pré-seleção, que mede a temperatura e a umidade, além de verificar o teor de impurezas. Além disso, os grãos são avaliados mensalmente. Assim, podem ficar estocados por pelo menos cinco anos. E o produtor pode escolher a melhor hora de vender. Na maioria das vezes, o produtor está se tecnificando e se aprimorando muito. Então, às vezes, ele imagina que o momento não seja oportuno para que ele realize aquela venda daquele produto naquela oportunidade. Ele prefere esperar um tempo mais para obter um preço melhor de venda. Dados da Conab mostram que, do ano 2000 para cá, a produção brasileira dobrou e, hoje, passa de 160 milhões de toneladas. Para acompanhar esse ritmo, é preciso dar atenção à armazenagem. Para cada tonelada produzida, nós temos 850 quilos de capacidade estática disponível para armazenar esses produtos e conservá-los, guardá-los para a posterior venda ao longo do ano.